Vou te dar uma dica, não passe esse vídeo, estamos aqui na BR-427 após o trecho de São Vicente, eu vou mostrar um pouquinho, rapidinho aqui o varejão das plantas, aqui nessa BR-427, na saída Paracarim O canal do J. Dantas já gravou 7 matérias de pessoas desaparecidas em pouco mais de um ano um número muito alto se levarmos em consideração o tempo e existe um dado ainda mais preocupante que nos chamou muita atenção desde já deixaremos dois cards no final do vídeo e um aqui em cima para você relembrar e entender esses casos e antes de mostrar as informações, se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, nos ajude, sua inscrição é muito importante e claro, se puder também, dê o seu like compartilhe o nosso conteúdo para outras pessoas ficarem sabendo e agora vamos falar de algo muito importante a quantidade de pessoas idosas desaparecidas em nossa região nos preocupou bastante e ainda pior nenhuma delas foi encontrada com vida aqui vamos registrar 3 casos que acompanhamos no dia 12 de janeiro de 2021 acompanhamos o desaparecimento do Sr. Lucas Barbosa da Silva de 81 anos que desapareceu em seu sítio na comunidade de Nox em Serro Corá já agora em 2022 um ano após uma ossada humana foi encontrada na região que pode ser desse senhor na comunidade de Solidão na zona rural de Corrais Novos a senhora Lendalva Dantas de 81 anos também desapareceu no dia 27 de janeiro de 2022 e foi encontrada sem vida dia 3 de fevereiro oito dias após o seu desaparecimento e nesta segunda dia 7 de março também em 2022 um cidadão de 91 anos identificado como Severino Norato da Silva conhecido por Dodô desapareceu entre as comunidades Feijão e Umburana e ele teria sido encontrado sem vida nesta terça dia 8 sofrimento angústia preocupação lágrimas procura solidariedade tudo isso marcou esses casos mas infelizmente os resultados não foi o esperado mas e você o que está acontecendo seria apenas coincidência ou será que esse problema já existe e apenas hoje através da ampla divulgação é que se tem noção da gravidade são muitas perguntas mas o que você acha? comente compartilhe esse vídeo e vamos pensar um pouco sobre essa problemática esse é o canal do Jota Dantas do Jota Dantas do Jota Dantas do Jota Dantas do Jota Dantas